Caro Presidente do Partido, Secretário-Geral, amigos e companheiros, estamos a celebrar este mês 43 anos da história do PSD. E a história da democracia portuguesa não pode ser contada sem que nela estejam escritos muitos e valiosos capítulos nos quais o PSD foi um protagonista fundamental, onde o PSD teve, como tem, um papel primordial. Na consolidação dos direitos fundamentais dos portugueses. Na defesa da gênese, do embrião, da democracia contra totalitarismos de esquerda, agora novamente emergentes. Na correção dos desmandos e exageros governativos de um outro partido, com certeza também importante na história democrática, mas que tantas e demasiadas vezes não soube cumprir mandatos do povo para uma governação moderada, uma governação equilibrada e, como disse aqui o Ricardo Rio, que tivesse em conta a justa repartição da responsabilidade e encargos intergeracionais. Por isso, os portugueses sabem que é com o PSD que podem contar. É com o PSD que haverão sempre de contar, para encontrarem um porto seguro. Um porto seguro contra as políticas erradas e erráticas do Partido Socialista. Contra o descontrolo das contas públicas com que o Partido Socialista várias vezes nos levou às portas da bancarrota, tal como acredito que assim acontecerá, num futuro próximo, quando emergir no nosso país, a consciência do aprisionamento do Partido Socialista, a uma certa esquerda com que se confunde, com laivos de superioridade ética, de arrogância moral e de intolerância democrática. E é por isso que esta é a nossa hora. A hora dos autarcas e dos futuros autarcas do PSD. A hora de defendermos o nosso património político, o nosso património ideológico, o nosso património identitário, humanista e reformista. A hora de saltarmos para a rua, para lutarmos pelo nosso partido que nasceu genuinamente português, sem o apoio das grandes correntes políticas internacionais, porque tem na sua matriz genética ser um partido interclassista, mas sobretudo ser um partido do território, um partido próximo dos portugueses, um partido das autarquias locais. Assim, caros amigos e companheiros, foi na governação nacional, mas sobretudo nas autarquias locais, que nós, o PSD, defendemos ao longo de mais de 40 anos os valores em que acreditamos. Foi nas autarquias locais que contribuímos decisivamente para a transformação do nosso país. Foi nas autarquias locais que semeamos, medramos e consolidamos o ideal democrático aberto à Europa e ao mundo, tolerante e inclusivo, ao contrário dos partidos que hoje governam, simuladamente o país, que tudo fazem para apagarem da história e da memória o trabalho duro e patriótico do nosso governo anterior, que ainda assim ganhou as eleições. Foi e é nas autarquias locais que nos cumprimos e que nos realizamos, enquanto partido de missão e partido de valores, onde demonstramos que essa falsa e arrogante superioridade ética e moral de nada vale quando estamos a tratar dos problemas concretos das pessoas, dos sonhos e das legítimas ambições dos portugueses, do sofrimento e da dor dos mais desfavorecidos, do apoio à economia real que gera emprego, da regeneração urbana, social, educativa e cultural das nossas comunidades. E nesse aspecto, tantas vezes que nós não somos nem da direita, nem do centro, nem da esquerda, ou somos isso tudo, mas sem essa arrogância moral que outros querem trazer para o debate político. Genuínos e autênticos, como desde a nossa fundação, humanistas e sempre refumistas, como acreditamos, próximos do povo e das nossas gentes. Por isso, caro Presidente do PSD, depois de também ter percorrido o nosso país como membro da Comissão Nacional Autárquica, cuja missão me confiou, juntamente com o Secretário-Geral, com o Carlos Carreiras, obviamente presidiu, e com o Presidente do Osasde, estamos aqui hoje, autarcas, futuros autarcas, para afirmarmos que temos a consciência plena da importância desta eleição na preservação do imenso património político do PSD e para dizer-lhe que assumimos os compromissos da Carta 717, que hoje nos propõe, e para dizer aos portugueses que podem contar connosco, homens e mulheres, autarcas e futuros autarcas do PSD, como futuros Presidentes de Câmara, Presidentes da Assembleia Municipal, Vereadores, Presidentes de Junta, membros das Assembleias de Freguesia e membros das Assembleias Municipais. E para dizer alto e bonção que o voto no PSD nas próximas eleições autárquicas será, acima de tudo, o voto na experiência, o voto no rigor, o voto na transparência, o voto na ação e na determinação, aliás, o meu primeiro slogan quando me candidatei à Câmara de Penafiel, e o voto na sensibilidade e proximidade com o povo. Mas será, ainda e principalmente, para dizer com convicção que o voto no PSD será um voto num partido com história e com orgulho na sua história, que continuará, a partir das autarquias, a lutar por um Portugal verdadeiramente democrático, livre, tolerante, inclusivo e com futuro, construído a partir dos nossos conselhos, das nossas freguesias, das nossas vilas e cidades. E é por isso, caros amigos e companheiros, caro Presidente, que é com esta convicção que também eu estarei nas próximas eleições autárquicas, novamente como candidato a um novo mandato de Presidente da Assembleia Municipal de Penafiel, ajudando em tudo o que puder o meu Presidente de Câmara, António de Sousa, e o PSD a uma nova vitória eleitoral. Estarei nestas eleições tal como estive como candidato a Presidente da Assembleia de Freguesia, da minha freguesia de Paz de Sousa, e perdi. Tal como estive como candidato a Vereador na Câmara Municipal de Penafiel, em 93, e perdi. Tal como estive como candidato a Membro da Assembleia Municipal de Penafiel, em 1997, e perdi. Mas nem sempre as derrotas são desonrosas. E estas sucessivas derrotas durante 20 anos nunca nos desanimaram. E foi por isso que em 2001, já como candidato a Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, ganhamos. Todos ganhamos para não mais perdermos. Se estivermos unidos, determinados e motivados, nada é impossível. Sobretudo quando lutamos pelas causas em que acreditamos, como são as causas do PSD, dos nossos concidadãos, as causas de Portugal. Contem connosco, contem os portugueses com o PSD e com estes autarcas para ganharmos Portugal, para fazermos de Portugal um país melhor. Muito obrigado.